Fala galera, professor Silas Fernando de Artesanato e Militeria pelo Instituto Sociocultural do Hospital de Amor de volta com vocês. Galera, na aula de hoje nós temos algo muito bom para passar para vocês e eu creio que vocês vão amar. Bora para a mesa, que é hora de aprender. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.